Ok, já está Peço desculpa Eu estava a falar Deixa-me dizer Eu fiquei absolutamente impressionado Com o Fábio Ele é fabuloso Não conhecias o Fábio? Não conhecia, um grande abraço Não sei se ele doeu, só não me deve estar a ver isto Ou se estiver Um grande abraço, MTS Grande habilidade É fabuloso o que ele faz De improviso, as dicas que manda O timing, o tom E sabes o que ele estava a fazer? Ele estava a mandar dicas Eu vi, não, eu assisti Eu assisti, eu fiquei de queixo de caído E depois é a atitude dele É a atitude certa E acho que aquilo que disseste é mesmo Eu desejo as maiores felicidades Porque aquilo que ele faz é de facto um bom E faz extraordinariamente bem E está com a atitude certa Está mesmo no ponto certo E está aí, é de trabalhador E nota-se que é um gajo que está a postar tudo aquilo que tem E só assim é que faz sentido mesmo Mas humildes parabéns de um leigo Que, como tu sabes E a maior parte, se calhar, das pessoas devem calcular Não sou propriamente muito entendido Não como tu no mundo do hip-hop E das rimas E das battles Mas ouve, daquilo que vejo Compreende que é uma cena muito difícil E aquilo que ele faz é absolutamente extraordinário Man, é uma arte, man É uma arte, independente de se curtir ou não Hip-hop E ainda vê muita gente que pensa Que é música de pretos Ainda há pessoas que pensam assim É absolutamente ridículo, não é? Não faz sentido nenhum Mas isto que ele faz, especificamente A cena do improviso é muito difícil É uma cena específica Nem todos os MCs conseguem fazer isto Há pessoas que são boas no improviso E não são boas depois a escrever Coisas mais pensadas e mais elaboradas Mas não é só a questão do improviso, não é? A forma como ele ataca Estás a ver a forma como ele faz o deliver, não é? A cena de seguir o beat do gajo Aquilo é uma cena orgânica, não é? Não é uma... É aquilo que está tudo a funcionar É o cérebro, é o corpo, o beat todo Muito fixo É cada um na sua arte, man Tu, como é que fazes a tua cena como ator Para ele também com certeza é fascinante Como é que um gajo como tu Que não tem bom aspecto Na televisão consegue ter bom aspecto? Pode ver Pode anunciar Podes querer, é É isso, é isso tudo É fato, eu não sei Eu não sei o que é que é de falar contigo Nem eu, sabes o quê? Porque isto é O que por um lado tem uma coisa de bom, não é? Que é juntar Se calhar num stream Duas coisas diametralmente opostas, não é? Por outro lado Pode ter um lado negativo Que é do género Manda-me lá esse gajo embora Mas traz lá o outro E vai E vice-versa isso Por parte das pessoas Das pessoas Eu estou uma cagada Este programa é meu Eu estou no meu sáltão Isto é como se fosse a minha casa Ok? E eu abro as portas da minha casa Por acaso há aqui uma janela E as pessoas espereitam Quem quiser fica ali à janela a ver Quem não quiser base Estás a ver? Eu estou aqui na boa Portanto, olha É pá, Diogo Mas estava a dizer Eu não sei Eu não sei Que conversa é que vamos ter Porque Eu estou a fazer uma entrevista também Um gajo que fala Várias vezes Por Várias vezes Por semana E de várias Várias coisas diferentes O que é que um gajo fala? Não sei, olha Pergunta às pessoas Olha, diz aqui Estão a dizer Não sei se estás a receber na caixa Cantei o Botemmel O que é isso do Botemmel? Estás a ver isso É pá Eu já expliquei aqui Na edição anterior Explica lá Eles não têm noção Que Pá, que a coisa sucedeu Pá, sem nós estávamos à espera Mas Eu por acaso Dei Parafrasegate Naquilo que tu escreveste Na página do Facebook Sim O importante é que as pessoas Sorriam Pá, e às vezes basta Só uma boa ideia Para as pessoas sorrirem Mas houve sempre gente Há sempre gente Que tenta interpretar Disto de uma maneira estúpida Que são dois gajos A gozar com música africana Ou com o estaco africano E fazem umas filosofias E umas associações Maradas e retorcidas Parece aqueles tipos Da teoria da conspiração Sim Pá, e não é nada Eu acho que E nós já falámos disso os dois Se houve alguma coisa Que funcionou ali É de facto É autenticidade Não ter sido absolutamente Nada combinado E começarmos a divertir-nos Pá, são dois gajos Claramente com pancada Estão muito bem E que estão num momento Pá, de diversão Só isso Não mais do que isso Podia ser Foi esta música Como podia ter sido Nada mais do que isso Nada Nada mais do que isso E é fixe Pá, e aliás Mas também serviu Para uma coisa, Diogo Sabes o que é que serviu? Não Há muita gente Que não conhece Essa tua faceta Tua Estás a ver A esmagadora A maioria do público Conhece-te das novelas Das séries Mas vamos manter a coisa assim Não O quê? Vamos deixar estar Mas sabes que é a maior parte das pessoas Com o teu estatuto Digamos assim De estrela Eu sei que isso pode te incomodar Podes por essa coisa do estatuto Não sabes? Eu sei, eu sei Mas agora está calado Não vale a pena estar a especificar Mas se calhar Pessoal Deixa-me dizer-te Deixa-me acabar Deixa-me acabar Deixa-me acabar Pessoas que Paz Têm o teu perfil De ator De primeira linha Galã Eu sei que tu não estás a gostar Daquilo que estou a dizer Mas é verdade O que é que tu queres? Tu és galã de novela O que é que tu queres que eu faça? Se bem que eu acho Que o verdadeiro galã Desta novela Sol de Inverno É o Carlos O motorista Sem sombra É o sex symbol Desta novela Mas não vou por aí Protege-se Esse tipo O pessoal que tem Este perfil De De galã Protege-se Não quer fazer figuras ridículas Não Não tem nada com isso E tu não tens problemas nenhum com isso Ó Rui Tu estás a falar com um gajo Que fez dois anos de revista Fez malucos do riso Pá Fez uma peça contigo Não tem nada Não tem nada a ver com isso Eu não tenho qualquer tipo de problema Em expor-me ao ridículo Acho que Aliás Acho que Acho que Das poucas coisas Que Que eu fui aprendendo E aprendendo com os melhores E nós tiramos isso como exemplo Eu posso dar Posso por exemplo Falar de uma pessoa Que admira imenso E acho que o grande trunfo Que é o Nicolau Brannett E acho que o grande trunfo Do Nicolau É que ele nunca se leva muito a sério E isso permite-lhe Compreender É quase como se nós saíssemos Da nossa própria vida Déssemos um passo atrás E vissemos a coisa E vissemos É pá Eu ali Achava que estava tão lá E estava tão ridículo E estava tão parvo Ali Disse aquilo Com aquela firmeza Aquela pessoa A achar que estava Absolutamente correto E o ridículo que eu estava E só quem não Não tem essa capacidade De sair da sua própria Pessoa E perceber O quão isto tudo É tão efêmero E tão É volátil E hoje É pá Hoje estás lá Amanhã já não estás lá Ah hoje estás lá Amanhã não estás lá Hoje é giro Amanhã já não és Uns envelhecem melhor que outros O tempo passa por todos Ah isto é uma bola Mas sabes o que é que acontece Eu E o único que acontece O que acontece O que acontece Muitas vezes É que Desculpa interromper-te Meu Mas eu percebo Que é importante isso Mas o perigo É que quando nós vamos Evoluindo Ou subindo uns graus Do protagonismo E do sucesso Vamos perdendo essa capacidade Estás a ver É tanta gente a dizer Que nós somos bons E somos geniais E somos os maiores Começamos a acreditar Que somos mesmo Os geniais e os maiores Estás a ver E vivemos nessa bolha E isso é perigosíssimo Mas tu achas que Achas que é assim Eu acho que muitas vezes É isso que acontece Epá Não é contigo Senão não era teu amigo Ou então dizia Não é só de minha atenção Epá Eu acho que há muito boa gente Que não é isso Eu acho que inclusive Epá Conhecer pessoas Epá Que nós temos Como verdadeiros astros E pessoas que são Extremamente conhecidas E que conseguiram Chegar a um patamar Eles sim Num patamar como deve ser E que não tu digas Um patamar de excelência E depois tu falas com eles E continuam a ser as pessoas Absolutamente mais acessíveis Eu acho que tem a ver Com as pessoas Que não estão lá Ou que estão na iminência De chegar lá É que essas sim É que tem ali o síndrome De se acharem Se calhar até mais Do que aquilo que são Alguém Porque se calhar Sente que tem que Provar ainda alguma coisa E não é E se calhar o pessoal Que já fez tanta coisa Que já provou Tu já provaste Eu lembro de ter visto Na revista Tu imitar o José Castelo Branco Exatamente O homem que Conquistou Um lugar em Hollywood Uma série E não me viste A fazer a caricatura Da Lilica Nessas Com saltos altos Desse tamanho Foi na mesma peça Acho que foi na outra revista A seguir Eu vi foi o José Castelo Branco E eu sou o teu amigo há antes E nessa altura Não era tão o teu amigo Não era tão próximo de ti Mas de repente Vejo essa pessoa Na revista No Parque Maia Ser protagonista De uma série Que fez um tremendo sucesso E que agora Vai ser lançada em cinema O filme de Jesus E o que eu acho Mais fantástico Diogo E digo isto Isto vai ser muito abichonado Mas pronto É o risco Que nós somos amigos É porque tu mantens Mantens tu mesmo E mais Eu acho que até Não sei se Tu vais acusar o toque Mas até te sinto Mais humilde ainda Não sei se Estás a ver Não sei se Estás a perceber O que eu te quero dizer Eu estou Claro que sim É assim Eu não me sinto Eu não me sinto Mais humilde O que eu sinto O que eu sinto Obviamente É que Houve um conjunto De experiências Nos últimos anos E que passaram Obviamente Por experiências Profissionais Que me Largaram um bocadinho Mais os horizontes Eu acho que Ajuda muito E tu também Já tiveste Essa experiência Uma delas Tiveste comigo Entretanto Já tiveste A fazer um filme No Brasil Eu acho que Ajuda muito Nós termos Saímos um bocadinho Da nossa caixa E percebermos Que o mundo É uma aldeia Mas ao mesmo tempo É uma aldeia Muito diferente Com ruas Muito específicas E muito diferentes E nós Deixarmos Saímos um bocadinho Do nosso bairro Um bocadinho E ver que Aquela rua Tem uma forma Diferente De funcionar Mas que o facto De ser diferente Não quer dizer Que seja pior E até Se calhar Dentro do caos Há vantagens Que tu nunca viste No teu bairro E isso faz com que Nós tenhamos Uma noção real Das coisas E talvez isso A consequência Disso Seja Aquilo que tu Chamas de maior Humildade Que eu chamo Ter noção E ter uma realidade Mais presente Do que viver Lá nas fantasias E há outro tipo Há outro conjunto De coisas Que eu acho Que ter presente Ter os pés Ascentes na terra Dá um gozo Do caraças Que é Eu fui Eu fui Aos Hémis Agora Aos Hémis E de repente Dou por mim Estou numa fila Em que à minha frente Está o Michael Douglas E atrás de mim Está o Matt Diamond Não, man Não, ouve E a cena De, sabes Eu estar ali E não perder Um segundo A pensar Eu estou com estes gajos E perder todos Os segundos A pensar Man, é o Michael Douglas Matt Diamond Man E essa coisa De ficar Verdadeiramente Feliz De estar a ver Estás a ver É uma coisa Que eu nunca Vou perder Porque 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 não Porque eu sou Eu sou o gajo Que cresceu aqui Estás a ver Margem sou Margem sou Não esquece disso Mas não Mas eu tenho Eu tenho Eu há muita coisa Que eu dou Que eu prezo Acho que Nós temos Muitas coisas Como portugueses Muito mal feitas E Estruturalmente Que nos puxam Para baixo E que nos atrasam Mas depois Temos uma genuinidade E uma E uma autenticidade Muito grande Que é raro Encontrar nos outros países É muito claro E só temos Consciência disso Quando vamos lá para fora Nós só De facto Valorizamos o nosso país Quando estamos lá fora Não é sequer por acaso Que os imigrantes São as pessoas Que querem Mais patriotas Que existem Não é? Já Mas olha Mas ainda a propósito Daquilo da humildade A minha A minha provocação Era outra E vou dizer qual é que é Tu sentias a necessidade Estás a ver De 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 não demonstrar Um pintalho Sequer De arrogância Para não te acusarem Ah olha Este agora Desde que foi para o Hollywood Agora pensa que é o maior Estás a ver Ou Ou tu nem sequer pensas nisso Já fizeste Essa análise Tu policiares o teu comportamento Peraí Eu agora Apetecia mandar este gajo Não Vou virar as costas Mas não vou fazer isso Por Não Tu é que és esse gajo Da análise Da coisa Nós já tivemos várias discussões Sobre isso Em que Tu analisas até a quinta casa Ou a cena Do coisa Que disso Porque depois vão pensar Que não Há aqui uma coisa Que eu tenho há anos Que eu acho que E quando me perguntam Se eu levo Em muita consideração Em consideração As coisas que podem pensar Eventualmente E não sei o que Isto é cíclico Já fui Já tive Lá em cima Já estive cá em baixo Já estive lá em cima Estou lá em baixo Isto é cíclico E depois tem outra coisa Que é Para mim Há um gajo Eu trabalho para um gajo Eu só trabalho para um gajo Eu trabalho para um gajo E eu não conheço Tu trabalhas para o filho? Não, não, não Eu não trabalho para ele Eu trabalho Quanto muito trabalhar por ele Mas não trabalho para ele Eu trabalho para um gajo Para um gajo Que anda aí O gajo anda aí Estás a ver Eu nem o conheço Não faço ideia Quem ele é Mas o gajo anda aí E quando eu estou A fazer alguma coisa Eu estou a fazer Para esse gajo Ok E quando eu digo Alguma coisa Eu penso Para saber que este gajo Vai achar bem Que o que eu disse E é esse gajo E há uma diferença enorme Em tu pensares Que há um gajo Que é o teu público Estás a ver? É uma entidade É um só É o gajo que Quando os outros todos Disserem mal de ti Esse gajo é o teu É o gajo que está lá E que não vai dizer mal Não é? Porque é o gajo Que te viu O esforço que tu fizeste Lá atrás Quando tinhas uma mão à frente E outra atrás E duas cordeias E fizeste uma guita E a coisa E a coisa deu Deu resultado Portanto esse gajo Estava lá na primeira fila Porque é o gajo Para quem eu trabalho Que eu disse Esse gajo E faz uma diferença Do caraças Trabalhar para esse gajo Ou trabalhar para Muita gente E faz tudo Para mim faz toda a diferença Toda a diferença Eu percebo Mas sabes que esse gajo Esse gajo Esse gajo São muitas pessoas Cada vez mais E agora que fizeste Um 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 trabalho À escala Planetária São milhões E? São milhões É um gajo? Sim Mas isso 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 não te condiciona Fogo Não sei Para mim Se calhar é uma coisa Se calhar estou Se calhar não Estou mesmo Habituado a trabalhar Para minorias Desde sempre Agora com a novela Estou a ter Outro tipo De 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 retorno Porque Tenho crianças A ver O Carlos Estás a ver E Eu às vezes Estou por mim A ser A condicionar A minha Eu não sei como é A conversa vai para este caminho Mas pronto Mas a condicionar A minha postura Porque eu não posso ser O Rui Unas Daqui do Unastream Quando estou a falar Com uma criança De sete anos Que quer dar um beijinho Ao Carlos Da novela Da mesma forma Que eu estou a falar Que eu trabalho para um gajo E nunca Em nenhuma entrevista Diria que é um gajo Porque não é um gajo É o meu público O meu público E o público Quando eu digo O meu público Não é o público Que é meu Portanto Mas na tua Naquilo que sabes a dizer Tu Sentes-te condicionado Eu não me sinto condicionado Porque eu só faço Aquilo que acredito E quando estava a fazer E quando estava contigo A fazer o Botemmel Eu sabia Perfeitamente Que aquilo ia ser visto Por algumas pessoas Nem que fossem três Seria para mim Da mesma importância Que teve um milhão E não vou passar agora Se de hoje para amanhã Fizer um vídeo contigo Não vou pensar Epá, peraí Que agora tenho que ter cuidado Porque isto pode ser visto Para um milhão É isto que eu te quero dizer Eu não mudo Não me condiciono Nada do que eu Faço ou diga Ou escolho a fazer Por ter mais pessoas Ou menos pessoas Portanto Nessa medida É-me absolutamente Indiferente É também Igual a mim Tu tens aí Às vezes Mais pessoas Do que eu A ver É a única diferença Olha O pessoal Sabe Diz isto Não, não Estava a dizer Que a mim A mim não me condiciona Não mudo Nada do que Epá, e tu Tu conheces-me Há muito tempo E tu vês as entrevistas Que eu dei mesmo lá fora Epá, e não houve nada Que eu te tivesse dito Ou deixado de dizer Que não te tivesse dito A ti pessoalmente E que fosse diferente E que fosse incongruente Sem dúvida Sem dúvida Se há coisa que eu viro Também em ti É essa coerência Sem evitar a dizer Em alguma entrevista Que não estivesse contigo E que não dissesse Exatamente a mesma coisa A nível pessoal Só entre nós Nunca houve nada Que eu não tivesse dito Estás a ver? Portanto, ou pensado Portanto Olha, sabe o que é Que está a acontecer? Não Epá, o pessoal Conversa chata Mais ação Mais ação Aqui no YouTube É, no YouTube O pessoal do YouTube Agora já fazerem mais ação Querem palhaçada Querem que nós Façamos palhaçada Se não têm paciência Para este tipo de conversa Epá, vão Vão para o outro lado Mas Mas Deixa-me fazer aqui um link Diz-te mais ação Mais ação Mais ação Bota em mel Visualizações Estamos a trabalhar Para uma pessoa Verá se este tema Aqui entra Porque eu há pouco Falei com o Fábio E disse-lhe que Eu já preparei coisas Na esperança De haver muita gente a ver E nós fizemos aquilo No minuto e meio Não chegou dois minutos E tem um milhão De pessoas Acho que Tu é que me disseste Que é o vídeo De humor Mais visto no YouTube Sim, está na tabela Supostamente Foi uma coisa Que eu li no DN Pronto Nós quando fazemos Coisas para o YouTube Nomeadamente Olha A curta Que tu realizaste Escreveste e realizaste E eu sou um dos protagonistas Nós queríamos muito Que muita gente Visse aquilo Sim E apesar de nós Estávamos com consciência Tranquila Que fizemos Para um trabalho Meritório E com qualidade Eu não me envergonho Nada Antes pelo contrário Tenho muito orgulho De ter feito Aquela curta E de me teres Posto a fazer Coisas Que nunca Ninguém tinha pedido Para fazer Depois que disseste Que é o vídeo Desculpa Mais visto no YouTube Estou a tentar Desativar isto Ok Desculpa Desativa E nós fizemos Aquela curta Com tanto esforço Com tanta dedicação Com tanto carinho E depois Uns casos de milhares Viram aquilo Mas tu viste bem Mas viste bem O tipo de comentários Que nós tivemos Sim E tive Tiveste há bem pouco tempo Por exemplo Um convidado Que eu também estimo imenso Que é o Mário Bomba Que viu a curta Por exemplo E nós tivemos Graças a isso Quase uma hora e meia À conversa Acerca da curta E acerca Do que foi feito E do que se faz Em Portugal E a coisa Derivou para o outro lado Mas Desculpa Eu já sei o que é que estás a dizer Eu valorizo muito mais Assim como tu Um comentário De alguém Que ficou tocado Por uma coisa Nossa Que fizemos Com muito empenho E muito amor Do que Dez mil comentários A dizer Ya O pai da ficha Bota em mel Ha 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 Lol Vale mais para mim Esse comentário Do Mário Bomba E outros Iguais Pessoas que ficaram Perceberam E que se fosse É preciso Alguma maturidade Psicológica E emocional Para Para perceber E ter E estar interessado Por aquilo que nós fizemos A curta já agora Chama-se Break Vão ao Youtube Procurar E o Bota em mel É uma coisa Pronto Que tem o seu mérito Fazer rir as pessoas Mas é tão superficial E é tão Nós já fizemos coisas Tão melhores do que isso E isso é um bocadinho frustrado E agora? É Isso é em tom de pergunta É O que eu posso dizer A mim não me surpreende Absolutamente nada Por várias razões Primeiro porque acho que O pessoal Está a viver Uma altura um bocado complicada Em que obviamente Não pode perder 20 minutos Enfrenta um computador A pensar mais Ainda na sua vida Ainda qual que faz Todos os dias E nessa medida Eu percebo Que seja se calhar Mais refrescante Ver um minuto De dois amigos A divertirem-se E até A consequência disso É rirem-se um bocadinho E nada contra Antes pelo contrário Acho que é super saudável E eu fico muito satisfeito Em poder Ofrecer isso às pessoas Nós os dois Temos oferecido isso às pessoas Mas Há um outro trabalho Nosso Mas por outro lado Quem viu O Break Se calhar Viu mais do que uma vez Participou Fez questão de se manifestar Escreveu-nos Deu sugestões Houve pessoas Houve pessoas Inclusive Que definiram o filme Se calhar até melhor Do que eu próprio O definiria Eu que me deixou Absolutamente Boca e aberto E Pansado E as pessoas Que Eu acho que Quem procura Seria hipocrisia Tu a minha Dizer Ai há um milhão Não, não, não Eu queria muito Muito feliz Agora o que eu te posso dizer É que por exemplo Nós estamos a preparar agora A segunda curta Que é o Remain Em que tu também entras E Pai Se tivermos 10 mil pessoas Ou 6 mil pessoas Ou 400 pessoas a ver Isso Não vai fazer Deixar de ter vontade De fazer uma terceira Ou uma quarta Ou o que quer que seja Percebes É nesse sentido Claro que se tiver um milhão Vou ficar ainda se calhar Mais motivado Ou mais entusiasmado Para fazer Não vou ser hipócrita E dizer que não Não E há outra questão Não vamos também Aqui Esquecer esta parte Que é uma parte importante Se nós quisermos apoios E Quanto maior for o projeto Mais Apoios precisamos Financeiros Tem que haver também Alguma garantia Que aquilo vai ter algum impacto Em termos de views Não é? Senão os apoios não vêm Ninguém quer apoiar uma coisa Que ninguém vai ver Exato Exatamente Obviamente Faz sentido E aí entra o lado Entra o lado De produção E de E de viabilidade da coisa Não é? Obviamente A mim interessa-me mais Se calhar os números Aí já passa-me A interessar mais Porque se calhar vai Vai permitir que Num outro projeto Possa haver mais investimento Por parte De entidades Eu digo Quando digo mais É o Porque até agora Não existiu Graças a Deus Acho que Em princípio Esta semana curta Já vai ter Um apoio O que é ótimo E isso vai se traduzir Na qualidade do filme E também No conforto Dos autores Como o Rui Unas E eu acho Que vai ser Acho que É o caminho Este é o caminho O caminho Eu acho que Em Portugal E se quiseres Fazer aqui um link Para um assunto Que eu acho De extrema importância Porque as pessoas E ainda para mais Para o meu lado Cada vez mais Têm aquela coisa De Ah em Portugal O cinema Em Portugal E não sei o que E isso É uma coisa Que me faz Uma tremenda confusão Porque O que não se percebeu É que o cinema É um produto Com um potencial Enorme E mesmo em Portugal E não faz sentido Que um Qualquer blockbuster Como os Avengers Tenha Não sei quantos Mil espectadores E o melhor filme Português O filme mais visto Em Portugal Não tenha Nem um décimo Desses espectadores Portanto Se nós conseguíssemos Ter o mesmo O mesmo número De espectadores De uma Marvel Dos Spider-Man Dos Avengers Mesmo que fosse Metade Dessa broteira Seria O cinema Passava a ser Uma realidade Absoluta Incontornável Em Portugal Portanto Eu acho que O caminho Só vai passar Em fazer Cada vez mais Capotar As marcas E as As entidades Que ainda Conseguem Capitalizar Dinheiro As grandes Empresas As sonais As empresas Que têm Algum recurso Para investir Em publicidade E etc Deixar Em que parte Desse dinheiro Passa a ser investido Também no cinema E associar-se A um produto Que é para massas Também Eu não estou a dizer Com isto Que sou contra O cinema de autor Ou etc Não Eu acho que tem Que haver um cinema Que agrada a todos E da mesma forma Que se calhar Sou contra Os teatros Absolutamente Eruditos Que são Alguns É que conseguem Perceber a mensagem E existem E não Disse que sou contra Mas não sou contra O que eu não sou contra É que Essas peças São consideradas Mais peças De teatro Do que outras Que sejam para massa Para uma pessoa Que apenas Se queira sentar Numa cadeira E divertir-se Ver bons atores Entretarem bem E isso é que Não pode Uma coisa não pode Ir ao entretenimento Da outra Eu concordo Absoluto contigo Eu acho que o cinema É também Aliás É sobretudo Entretenimento Também há de haver Lugar para Para coisas mais Experimentais E mais fora E mais Egocêntricas Do realizador E do diretor De fotografia E do argumentista Mas é sobretudo Entretenimento Infelizmente Pouco a pouco Em Portugal É pá O Balas e Bolinhos Não é o meu Género de filme Confesso Se calhar é Da maior parte Que está a ver O Youtube Neste momento Mas tens Balas e Bolinhos Mas sim Façam mais Balas e Bolinhos Façam mais Agora O Sete Pecados Rurais Já é um Não vi Estreou há pouco tempo Não sei se já estreou Deve estar a estrear Do Nicola Brana Que realizou Estás a par Não estás a par Estou Estou De ser Atacados Sim E façam esse tipo De cinema Sim E que haja Isso é a maior parte Do público Se identifica com aquilo E pá vão Também acho Que deve haver lugar Para o cinema Mais intelectual Claro Sim Sempre Mais fora Eu próprio Adoro Sim Há espaço para tudo Mas olha Mas entretanto Estão a fechar cinemas O King Fechou Estás a ver Onde havias Onde só um determinado O Saldanha vai abrir Novamente Graças a Deus Sim E fiquei muito contente com isto Mas desculpa Não te queria Não Estavas a dizer Havia filmes que só vias do King Exatamente Estás a ver Ok Se calhar são Trezentas pessoas Que vão deixar de ir ao cinema Mas quem vai Vai E volta E se calhar na semana seguinte E vai Vai E vou continuar a ir E são o público Que merecem exatamente O mesmo respeito Como o cinema mainstream Não é? Sim E isso é que é importante E se nós Temos esta Cultura Repara Nós somos dos países Mais ricos A nível Da nossa história Temos história Temos literatura Temos autores do Caraças É inconcebível Não termos Bom cinema Disso Estás a ver Se os Estados Unidos Se os Estados Unidos Tivessem um décimo Da nossa história Os gás devem nos invejar Boé Porque já Eles têm 200 anos Estás a ver Como país tem 200 anos Nós temos Nós temos milhares de anos Estás a ver E depois E depois O que me custa às vezes Depois é as pessoas Que vão dizendo mal Da televisão E do que se vai fazendo Da ficção na televisão Não percebem Que ainda vai ser Dos poucos sítios Onde a nossa história Ainda vai tendo Conseguindo Conseguindo ter Ter espaço Para a série dos Maias O próprio Bocage Nós tivemos Houve uma série Na RTP Que era o Bocage Faz algum sentido Que não tenha feito Um filme do Bocage Do Camões Do Viriato São coisas Que custam dinheiro Não é? Mas é isto Que é o nosso património É o património Que nós vamos deixar De cinema Para sempre Porque é a única coisa Que é de facto Imortal É o nome do cinema É para me achar Qual é que é o problema Diogo E basta 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 ver A caixa de comentários Do Youtube Está bem que não é Representativa Sequer do país Ou se quer até é A maior parte das pessoas Está-se a cagar para isso Estás a ver Está-se a cagar para o Bocage O Bocage O Bocage Não se importava E respondia da mesma Da mesma moeda Olha estou-me a cagar para vocês É verdade O país não é um país Nós somos um país Feito de pessoas Ou constituído por pessoas Que na sua maioria Não se interessam por isto É pá Não acredito nisso Rui Não acredito nisso É pá Eu gostava de acreditar Eu gostava de não acreditar Mas eu começo a acreditar Não acredito Uma pessoa que não saiba O que é carne Diz que não gosta de carne Pois Uma pessoa não sabe O que é carne Não gosta de carne Mas se tiver lá um bife Se tiver lá um bife E o gajo O único gajo Que tiver a comer o bife Está com um ar de satisfação Do carassas Eu sou o gajo Para mandar uma grafada E depois Se calhar Descubro que até gosto de carne E para mim Isto É o que faz sentido Enquanto Nós no meio Nós somos responsáveis E portadores Para que isso aconteça E para que isso Tenha espaço Para existir Não podemos É juntar-nos À massa Que diz Que não gosta de carne E se calhar Não sabe o que é que é carne E nós juntamos Às vezes Nós não gostam de carne Para que eu vou fazer carne Isto é que não pode ser Isto é que não faz sentido Sim Acho que eu Tens toda a razão Mas é muito complexo O problema vem de trás O problema tem a ver com Olha O problema tem a ver com Com a educação Com o nosso ensino Com a nossa televisão Com o serviço público É muito complexo É muito complexo É E olha Vamos falar outra coisa Está bem? Para fechar Sabes porquê Estás a dizer isso? Porquê? Porque os teus viewers Estão a descer a pique Olha No NTS Não, não Acho que isto foi abaixo Eu acho que isto foi mesmo abaixo Houve um stream down disto A sério, a sério A sério Isto temos que Temos que abarcalhar, não é? Não, não Eu acho que foi isto Olha Estou-me a cagar Também Estás a ver? Isto 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 vai ficar no Youtube Eu vou pôr lá Rui Unas Conversa com o Diogo Morgado E boa malta vai lá ver Obviamente só vão ver 2 minutos Estou a brincar Porque nós não fizemos o twerking Se fizermos o twerking Não fiques triste Comigo Não fiques triste Por eu te fazer perder viewers Não 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 Sabes porquê? Porque eu vou pôr Isto vai ficar na net Sim O título que eu vou pôr Desta nossa conversa Vai ser Diogo Morgado e Rui Unas Fazem twerking Twerking Que é aquilo que a Miley Cyrus fez Ok? E exatamente E a partir desse momento Os viewers Só vão ver um minuto Mas aquilo conta com view Portanto isto vai ter Boas views Olha Nós já estamos à conversa Há quanto tempo? Fonex Há meia hora Eu sei que tu ficas Tu dizes isso como Já Ok Lembras-te Nós estávamos a conversar Nós começámos a conversar Não, mas partilhar isto com as pessoas Elas merecem saber Estávamos a conversar A discutir A filosofia da ervilha Não necessariamente Algo muito interessante Estão 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 ligados Naquilo que estávamos a dizer E a defender-me Já me lembro o que era Era a analogia do mágico Com o ator Lembras-se Aham Já Pá Aqui foi a O mágico Com o stand up Com o vídeo Foi a Luciana Abreu Foi o O Ângelo Pá Houve 3, 4, 5 pessoas A irem lá Tentavam interromper Saiam Saiam E foi um bocadinho Foi um bocadinho mais de meia hora Muito grande Foi Deixa-me aqui Situar as pessoas Nós Nós quando Entendemos que devemos discordar De alguma coisa Estamos Meia hora Uma hora A falar sobre qualquer coisa E a conversa Nós não vamos começar Com esta conversa Ok Só estou a explicar as pessoas E o Diogo tem uma teoria Que O ilusionista Tem uma profissão tramada Porque Ele tem lá as razões dele E eu disse Não O idusionista Por acaso Tem muito É parecido com o stand up comedian Tem muito Há coisas em comum Há mais coisas Que 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 os Que os ligam Que Do que De diferentes E começou a conversa Porque o stand up comedian É isto e isto e isto Porque o Diogo Isto e isto e isto Não vamos agora Não vamos abrir a caixa de Pandora Não vamos falar sobre isso Mas tivemos uma boa meia hora A falar sobre isso Bom Foi mais de meia hora Vou te garante Eu queria só perguntar-te isto Sim Tu ficas lixado Tu sorris Eu sei que tu sorris Porque és um gajo fixe E és um diplomata Mas já começas a ficar um bocado fodido Quando a malta te chama Hot cheeses Para cá Hot cheeses Para cá Não é? Oh Oi Estás a ver Estás a ver Rui Estou Espera aí Eu acho que isto foi abaixo Espera aí Estão um bocado Calma Eu digo desta cena Porque eu acho Eu como sou teu amigo Sinto-me Com Como é que é? Posso Estás a ver? Eu tenho propriedade Em Em gozar contigo Mas a maior parte das pessoas Não faz É por carinha Uma forma carinhosa Mas não tem ideia Que isso te irrita E que é altamente É constrangedor para ti Não é? O chamarem Hot cheeses Hot cheeses para cá Foi outra vez Estou Não estou Estou Fala agora Fala agora Um, dois, três Experiência Agora estou Agora estou a ouvir Estavas a dizer o que te falam Já respondeste Já respondeste Mas agora tu podes fazer esse número Mas quando estás numa entrevista Quando te perguntam Na Júlia Pinheiro Ou na Conceição Lino Alguém coisa ótima Pergunta Como é que foi? Se és hot cheeses Se é o que? Hot cheeses É o teu nome agora Epá Estás a Estás a Estás a falhar outra vez? Não estás a ver? Eu acho que é da net É da net É da net Mas ou então Tem a ver com Não sei Que tens que escrever Não consigo Chegar lá Mas Olha A primeira pergunta Pode ser que Que funcione Vê lá Pode responder Pronto Já respondeste Não vamos falar mais sobre isso Pronto É lixado Olha Eu não sei Acabou Eu não sei o que é que te perguntar mais É isto Não estava mais melhor a falar contigo Sobre qualquer coisa É muito triste Eu ainda quero dedicar O 15 minutos Os últimos 15 minutos Que eu tenho já uma tradição aqui no meu Unastream Que é Dar possibilidade das pessoas Através de Skype Falarem comigo Freestyle Só contigo, não é? Por acaso eu não sei Se é possível Por acaso até seria possível Mas eu vou explicar a situação Vou ser completamente honesto Eu estou a falar contigo Através do meu Skype pessoal Eu tenho o Skype Unastream Para o pessoal As pessoas em geral Se Podia dar eventualmente Se tu estivesse Se eu estivesse a falar contigo Através do Unastream O Skype Unastream Para ter mal Está a falar comigo E contigo em simultâneo Isso é que é Pois Mas não sei se é possível Está bem Tu estavas no meio de fazer isso Um dia destes Um dia destes Um dia destes Esta conversa não foi muito Não correu muito bem Temos que Nós merecemos Nós merecemos Dar às pessoas uma coisa Um bocadinho mais Interessante Mais entertainment É? Não sei se entertaining Será Mais alguma Mais qualquer coisa Porque isto foi tudo Foi ali uma meia hora De nada Estás a ver? Mas já Não, não, não Antes pelo contrário Eu vou dizer uma coisa Vou dizer uma cena A ti e a todas as pessoas Que me estão a ver Ok Eu fiz uma cena Que foi O Maluco Beleza Aliás Tu participaste Podcast Muito mal Tenho ainda a perguntar-me Quando é que voltou O Maluco Beleza E aquilo eram conversas Que eu tinha De uma hora Às vezes mais Uma hora e meia Às vezes duas horas Com pessoas E Sem agenda Eu tinha uma ou duas Uma ou duas questões Que eu queria colocar Mas depois o resto era Go in the flow E eu acredito Que este formato O podcast E aquilo que acabámos De fazer esta meia hora É quase Foi quase um podcast Isto não é uma entrevista É uma conversa É neste registro Que nós conhecemos Realmente as pessoas Percebes? Não é numa entrevista Dez minutinhos Em que eu tenho Uma agenda Com as perguntas feitas É assim Assim é que conhecemos Realmente as pessoas Como se nós As pessoas estão a ouvir isto É como se nós Estivéssemos num café Ou olha Estamos à espera Meia hora Para nos chamarem Para uma cena E estamos a conversar E é assim que se conhecem As pessoas E as pessoas que estão a ouvir Esta conversa Deviam sentir-se privilegiadas Porque não têm o Diogo Morgado Este Diogo Morgado Na SIC No programa da Júlia Ou mesmo No 5 para a meia-noite Onde estás no talk show E tens de responder As perguntinhas E depois há segmentos De vídeo E palhaçada E tudo mais Eu pessoalmente Gosto deste registro Eu se estivesse do outro lado Ia gostar de estar A ouvir esta conversa Mesmo de sendo Uma amálgama de nada Percebes? Diogo Morgado Percebo 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 E fiquei contente Com a tua explicação E sinto-me também Um privilegiado Muito obrigado Olha O meu privilégio Diogo É ser teu amigo E a minha esperança É quanto Vamos entrar Não, não Eu já vou estragar Eu já vou estragar Eu vou estragar E a minha esperança É beneficiar Com a amizade Que tenho Por ti Porque Eu estou Basicamente Agarrado A tua carreira Ao teu sucesso internacional Portanto A minha esperança É que faças Blockbusters Nos Estados Unidos E que contracenam-nos Com grandes estrelas Internacionais Para um dia Oh Rui Olha Há aqui Há aqui espaço Para fazeres uma figuração Ok Ok Há espaço Para fazeres Já não falas português Não, não, não Essa é a minha esperança Eu sou o teu amigo Eu sou o teu A cultivar esta amizade Porque percebi Que há aqui potencial Internacional E que dois para amanhã Estás nos Estados Unidos E olha E quando isto Já estava há pouco Para mim Não é? Eu estou a dar O que temos que Estou a seguir em Portugal Olha Mas olha O que eu acho Que podemos dizer E eu acho Que com toda a segurança É que A única coisa Realmente genuína E tirando aqui Os Os burlicocos E as flores A nossa amizade É genuína E mais do que isso As pessoas Vão ter que levar Connosco juntos Durante Muitos mais projetos Isso é Isso é a única coisa Que eu tenho Certeza absoluta Porque Apesar de haver Várias coisas Que Que nos afastam Há muito mais coisas Que nos unem Mas Essencialmente A coisa Que eu acho Que é mais fantástica É que Temos visões Muito diferentes Do mundo E das coisas E essencialmente E de Portugal Mas conseguimos Fazer disso Uma coisa Construtiva Conseguimos Pegar nisso Em vez de Tentarmos Procurar A razão De quem E no quê Há respeito Mas há um Apontar Para fazer Alguma coisa Para construir Alguma coisa E temos esta Vontade De comunicar Com as pessoas E dar-lhes Alguma coisa A elas também E nessa medida Acho que os ingredientes Estarão sempre Prontos Para fazermos Palhaçadas E Vai acontecer Outras coisas Mais sérias Nós vamos fazer Coisas mais sérias Coisas mais Parvas ainda Que eu boto em mel Sem dúvida Mas Olha Deixa-me Também dizer-te uma cena E eu Aproveito Aproveito Eu estou na minha casa Eu estou literalmente Na minha casa Eu posso dizer o que eu quiser Eu estou só Então Tu também estás na tua casa Não estás? Estás aí no teu spot É a minha No teu escritório O Diogo Como é que eu ia dizer isto Sempre sei lá Mechas Mas Eu queria que isto fosse Uma mensagem Queria que isto fosse Uma mensagem fixe Para as pessoas Sinceramente Não venham aqui com merda O Unes Está a ser chato E está sei lá Mechas É pá A importância E o Diogo Transmitiu-me isso Numa dada altura Da nossa vida Em que estávamos A partilhar o palco A importância De sermos Proativos Men E este conselho É tão mais importante Nos dias que correm Onde é tão fácil Irmos abaixo Isto pode parecer Conversa da treta Mas é tão verdade Isto pode parecer Um clichê enorme Mas é tão verdade E no meu caso resultou É pá Vocês Façam qualquer coisa Se têm uma ideia Se têm um sonho Se têm uma vontade Façam O não já está garantido Se vocês não fizerem Mais tarde vão se arrepender E vão olhar para trás Eu devia ter tentado Porquê que eu não tentei Façam Isto é válido Para todas as áreas profissionais Se calhar Mais ainda Na nossa área Do showbiz Do entretenimento Em que não podemos Ficar encostados À espera que nos convidem E que surja O convite Ou o projeto Criem os vossos esforços Por projetos Este gajo Diogo Morgado Tem uma carreira Mais do que Firmada Como ator E é maluco E mete-se a fazer Projetos De onde Não ganha dinheiro nenhum Só dores de cabeça Como realizador Porquê? Porque quero fazer cenas E convido Outro boluco Que sou eu Para fazer cenas Exatamente E eu não sei Se me estou a explicar bem Se calhar estou muito Emocionado Mas isto é válido Para todas as áreas Para tudo Para tudo na vossa vida É mesmo E isso não quer dizer Que nós estejamos 24 horas assim E que Estejamos sempre Cheios de força E tu sabes Que isso não é Não é verdade Quando digo que tu sabes É porque já me viste Também noutras fases Mais com menos força E com menos vontade Mas às tantas depois E por isso é que é importante E por isso é que Eu acho que Tenho a certeza Que nunca Nunca me vou deixar Nunca me vou deslumbrar Porque Nós lembramos De quando começámos E do porquê Começámos isto tudo Pá E eu lembro-me Eu lembro-me Eu tive um ano e tal A fazer Um musical infantil Em que fazia um golfinho gago E Eu fazia um golfinho gago E tive um ano e meio A viver De fazer um golfinho gago E posso dizer que Um dos momentos Que mudou a minha vida Foi Sair Depois de fazermos O espetáculo Para uma escola E um menino Me veio pedir Para lhe dar um autógrafo E eu escrevi Diogo E ele olha para o papel E diz assim Quem é o Diogo E eu olho para o papel E eu Ah meu Quem é o Diogo Não sei E eu pego o papel E tenho uma maquiagem azul E faço assim Com o papel Estás a ver E escrevo E escrevo um gê E golfinho E ele Ah Ok Ok Ah obrigado E vai-se embora E o gajo pensa Para aí Não interessa o Diogo Para nada O que interessa É o gozo Que deu De criar alguma coisa Naquela cabecinha Que fez com que ele Sentisse vontade Porque gostou Ou porque quis Comunicar Com o golfinho gago Se reveu-se De alguma maneira Naquela gagueja Na atrapalhação Do facto De ele não conseguir Nadar Da mesma maneira Que os outros peixes Ou que os outros Eu sei que um golfinho Não é um peixe É um mamífero Eu sei Mas os restantes Animais marinhos E isso É quando um gajo Está mais embaixo E diz assim Será que vale a pena Esta gente está sempre Um gajo está a falar Uma coisa de Põe aqui postos A dizer Ah vai para o não sei quantos Ou vai dar O outro treinante Porque isso é o mais fácil O mais fácil O mais fácil é isso O mais fácil é Foda-se Vocês são as merdas Foda-se Conversa de merda Foda-se Vai cagar Faço Isso é o mais fácil Está acertado na cadeira A dizer mal dos outros E a invejar Porque a crítica Não é mais Do que uma forma Rebuscada de inveja Estás a ver? Às vezes o elogio Também é uma forma de inveja Mas é uma inveja boa Estás a ver? Agora a crítica A crítica é a forma mais Para a mais covarde De inveja É isso E não acrescenta em nada Não acrescenta realmente em nada E pá Enfim Enfim Eu acho que O importante é isso É ter consciência Que as coisas vão correr mal E há Vão mesmo correr mal Sempre E isso é o que há De mais garantido Pá Se nas próximas horas As coisas correrem bem Eu já fico contente Claro Claro E no teu caso Não podemos prolongar muito isto Nesta conversa Mas as pessoas pensam Que nós Aparecemos na televisão Ou no teu caso Pessoal Já teres sido entrevistado Pela ópera E teres sido Oh Jesus Hã? 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 Não estou a ouvir Ok Já percebi Não estás a ouvir Pronto Que já atingiste um patamar Onde tudo está bem Tudo está bem Este cara já tem a vida Não man Eu Tu Todos Os que têm sucesso Inclusive E às vezes Os que têm muito sucesso Mais ainda Pá Têm dramas Têm Precisam de motivação Precisam Se não É Literalmente A morte do artista Pronto E com estas Há palestras E com estas ficamos Com estas palavras ficamos A morte do artista Literalmente Há malta que se mata Percebes? Como é que se explica Como a Marilyn Monroe Se mate? Ou com o Kurt Cobain Se mate? Estás a ver? É pá Essa era outra Era outra conversa Era outro stream Em que eu te podia dar Vários exemplos Em que eu percebo E até consigo encontrar Alguma desculpabilidade Para muita gente Que faz as neiras A pressão A pressão é É qualquer coisa Do outro mundo Rui Devia ser muito Alixado para a Marilyn Monroe Ser Marilyn Monroe 24 horas por dia É pá Eu não sou Absolutamente nada E a pressão E a pressão Naquela estratosfera É um tipo Que tem mesmo Que parar Para respirar Para um balão De oxigênio Porque a pressão É muito grande Há muitas Coisas envolvidas Há muitos fatores Há muita gente Envolvida Todos eles Todos eles Com notas E coisas E agendas E a minha equipa Fala com a vossa equipa E vocês falam com não sei o que Porque é muita coisa Que é pá Portanto Tu Só quer dizer É pá É desistir Ou então Dizer pá Será que Larga-me da mão Ou estás a perceber Por isso é que eu percebo Que haja Noutra esfera Essa sim Se calhar Muito, muito alta Uma pressão Que leve É pá E quando a malta é nova Tu tens o Justin Bieber Tens a Meralda Cyrus A fazerem Não sei se sei De chamar disparados Mas formas De expressão Um bocadinho Menos convencionais E um gajo Pensa porquê Aquilo é um É uma grande Uma grande cidade De afirmação E de E de Dizerem É pá Não quer Saber Deixem-me da mão Um bocadinho Deixem-me fazer O que eu quero Deixem-me ser um Deixem-me fazer o twerk Não tenho rabo para isso Não tenho rabo Para fazer twerk Ela tem essa consciência Devido Que a Miley Cyrus Ache que tenha um rabo Em condições Ela sabe que não tem Um rabo fixe Mas faz Ah, mas faz Estás a ver? Respect à Miley Acho que é ridículo Mas respect Estás a ver? Temos que acabar isto Bom, temos que acabar Se não estávamos aqui A noite toda A falar mesmo E não necessariamente A dizer muito Não O problema é Agora Agora é que é Perigoso Eu A partir do momento Em que Já estamos A ficar um bocadinho Cansados E os filtros Vão baixando Já não começa a sair Não E começa a sair Procaria Logo Mais interessante Para as pessoas Verem Diogo Diogo Amanhã tens Novela Amanhã Amanhã Não tenho Amanhã Tenho Novela Tenho Tenho Cenas No Estúdio 2 E no Estúdio 3 Vais Entrar No Hino de Natal Ah, já fizeste Nós Convidaram Dois casais Da novela Para fazerem Parte Do Hino de Natal Da SIC Rui Unas Luciana Abreu Diogo Morgado E Cláudia Vieira Basicamente Foi o casal Mais sexy De novela E o Diogo Morgado E a Cláudia Vieira Humor 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 Não? Foi? É uma punch Uma punchline Hã? Já fizeste a tua cena? Já cantaste? Já fiz a minha cena Já cantei a minha cena Já cantei a minha cena Vamos aparecer No Hino de Natal Da SIC E pronto E E então E como é que acabamos isto? Hã? Não sei Não sei A malta Está a pedir Bom Então vamos Olha Eu vou Eu não sei Mas vai acontecer Eu vou Digam O que é que querem Que nós façamos Já Bora lá Isto vai correr mal Pessoal Que está Que está Isto agora vai demorar 15 segundos Até aparecer aqui Pessoal Digam O que é que querem Que nós façamos Já Para acabar isto Para acabar Vamos ver O que é que vai acontecer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Atenção Está com um delay de alguns segundos A malta vai escrever O pessoal vai escrever Qualquer vez Unas faz-me um filho Não sei se estás para isto Já apareceu Eu estou a ver aqui na caixa Unas faz-me um filho A letra bastante Proeminente Espera Eu estou aqui Espera aí Espera aí Eu ainda não estou a ver nada Estou a ver Faça um twerk Para acabar Foi o que eu vi Estou à espera Que comecem a surgir Mais comentários Espera aí Mas por mais 10 segundos Twerk Botem mel Faz-me um filho Agora pode ser Botem mel Twerk Cantem o Botem mel É o que está a aparecer Na minha caixa Está bem? Não Vão a tocar a música Só para ver a reação do Diogo Mostrem os mamilos Dança sexy Destrói o quarto Tudo menos um twerk Cantem o Botem mel Botem mel Botem mel Botem mel Botem mel Bom Nós temos de cantar o Botem mel Vai ter que ser, não é? Então vai ter que ser Espera aí Mas vais vestir Vais vestir para cantar o Botem mel Claro, meu Eu não sei cantar o Botem mel Portanto Espera aí Quem conta o Botem mel Mel é o Melodio 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 E Lord You Lord You Espera O que é que estás a fazer, Diogo? Estou pronto Vamos lá Vamos lá Não, não O que estás a fazer Não, isso estás a fazer, Diogo Queres fazer a intro? Não Isso estás a fazer, Diogo O que estás a fazer Queres fazer a intro? Espera Deixa-me por aqui um beat Espera aí Mas depois não vais ouvir o beat Espera aí Vou Vou Como é que vais ouvir o beat Espera aí Nós não tínhamos Não tínhamos preparado Tem que abrir aqui a janela YouTube Calma, calma Eu sei que estás a sentir a cena Eu sei que estás a sentir Dá-me só conseguindo Botem mel Estou a mandar balança Estou a ver Espera aí Botem mel Para Botem mel Porque Os C4 pedro Os 10 e os 10 são iguais Botem 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 mel Botem mel Tal Ok Ok Vai ser o som Manda aí Espera aí Oi Espera aí Espera aí Não consigo Espera aí Vou arranjar outra forma Espera aí Vou sacar o vídeo Isto é difícil Será que fazemos só a intro Não? Fazemos só a intro Com um beat qualquer E acabamos a intro No ponto certo Já? Ah, então ok Então ok É isso Vamos fazer uma cena diferente Pessoal É assim Vamos fazer uma cena diferente Não vamos cantar o Botem mel É uma cena só para vocês Já Vou pôr aqui uma das minhas quizombas Já Pode ser aqui o Pode ser aqui o Espera aí Ok Já Não sei se estás a ouvir a cena Tu não estás a ouvir, né? Não estás a ouvir Não estou a ouvir a cena Já tens de tirar os fones Tenho que tirar os fones E pôr os fones aqui Espera aí Fone Isto dá tanto trabalho, mano Tu estás no trabalho Então se calhar Se calhar dizíamos só adeus, não? Se calhar é isso Se calhar é só adeus Não, espera aí Eu sou capaz de pôr isto Espera aí Espera aí Espera aí Malta Eu não estava à espera disto Diogo As pessoas não estavam As pessoas têm que perceber Que eu não estava à espera disto Eres um homem do showbiz Sim, mas eu não estou preparado para tudo Tu tens de estar preparado para tudo Ok Espera aí Vê se consegues ouvir isto É dedicado ao meu amor Oi E na meu amor E isto é um som que eu tenho E isto é um som bem antigo Eita 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 E eu mandaria Estás a ouvir? Não, não estou Mas cá Mas aí Estás a ouvir? Estás a ouvir? Já, não É pá Não consigo, pá Eu não consigo O que tu podes ouvir é difícil É o mais importante, já Fónix Pessoal Eu peço imensa desculpa Já que tiveram Pronto O Melody Está com Está com Swag Está com um swag? Põe os fones ao pé do micro Não dá Porque depois isto Não dá Não dá Não dá Não dá Eu Estou arrumado Isto é uma merda Neste tempo Tem sido o teu pior O pior fim de sempre O pior fim de sempre Aconteceu agora É Olha Era para si Depois não foi Depois era para as filhas Mas era bem Pronto Vamos fechar Diz-te qualquer coisa Diogo Gostaste de estar aqui comigo Este tempinho Diz-te qualquer coisa Diz Diz Gostei Não Mas tem um bocadinho Só isso Diz qualquer coisa Gostei 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 muito Muito Pronto É isto, não é? Eu também gostei muito Estar contigo E é verdade Pronto É um prazer muito grande Partilhar contigo No stream Ficou na história Aconteceu A conversa A comunicação A partilha de ideias Percebes? Vemo-nos em breve É um prazer Ser teu amigo Isso é estranho É um prazer ser teu amigo Isto não se diz Pois não Ninguém está a ver isto Ninguém está a ver isto Não, não Mas repara Tu é que não estás a ouvir A música que eu estou a pôr De fundo Que é uma música Muito ambitionada É É Tu tens que fazer Tu tens que Isso tem que melhorar As pessoas Isto tem que melhorar Ok, Rui? As pessoas têm que ter Têm que perceber O que é que está a ser emitido As pessoas têm que ter calma Percebes? As pessoas têm Que acompanhar Já Está Diogo É difícil dizer-te a Deus Tchau Tchau Gosto muito de ti, rapaz Adiós Olha, se tiverem mal Da garganta Oxolamina É o que estou Estás a dar Oxolamina Se quiserem Comer um snack Tu estás a fazer Product placement Pagaram-te para isto Não, isto não existe Ah, isto é material Isto é American stuff? Isto não Isto é mesmo Tugas de cenas E pronto Olha, vamos descansar um bocadinho Vamos deixar-te descansar Está bem? Eu vou descansar Tenho a minha mulher à espera A tua também Com certeza E pá Até à próxima Até à próxima É difícil É difícil Estão a ver É muito difícil É muito difícil Ter amigos a fazer Participar no Unastream Porque depois Isto fica Pá Fica uma ganta Rebalderia E não há rigor Não há controle Vale tudo Peço imensa desculpa Pessoal Já é boa da tarde 11h30 Mais Precisamente 11h35 da noite Estou há um ar e meio nisto Não posso Hoje não vai haver Unastream com o pessoal A entrar Via Skype Peço imensa desculpa Mas meus amigos Também tiveram o Diogo Morgado Diogo Morgado Tiveram o NTS Logo no início Portanto já Já foi fixe Foi diferente Foi Uma conversa Com um amigo E Não é que eu não seja amigo das pessoas Que normalmente Entram como convidados aqui Mas com o Diogo eu tenho Como vocês sabem Uma amizade especial Pessoal Até para a semana Quarta-feira Mais um na stream Comentários são bem vindos Subscrevam Também são poucos agora a ver isto 400 pessoas Mas as 400 pessoas Que estão a ver isto Se não são Subscritoras Subscrevam Ok É importante ter subscritores Dá aquele power ao canal Pessoal Gostei muito de vos ter aí desse lado Tchau Até à próxima Fiquem com a minha futura Fia Gangsa Oi E Até para a semana Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.